Da credibilidade, que a credibilidade acaba fazendo que as pessoas, em algum momento, se hoje, prestigiam um determinado setor e outros podem fazer, afastá-los de forma definitiva. Eu não quero concluir isso. Eu também, eu temo qualquer regulamentação à imprensa. Talvez era melhor não ser, que ela não fosse mesmo regulamentada, porque, como diz o juiz da Suprema Corte Americana, que presidiu até 1986, Warren Burger, a Constituição não quer que a imprensa seja justa e quer que ela seja livre. Então, a liberdade é essencial, ainda que pontualmente pode ocorrer um ou outro excesso. Então, eu digo para essas instituições, eu compreendo essa instituição como uma forma de serviência à população. O judiciário e a imprensa têm que remover os obstáculos e não colocar obstáculos para a satisfação das necessidades básicas da população. E aquele velho paradigma da pirâmide, que no corpo corporativo, numa empresa corporativa jornalística, o cume da pirâmide será aquela direção da empresa, e no caso do judiciário será o Supremo, que me perdoe, mas o cume da pirâmide não é esse. O cume da pirâmide é, efetivamente, a população, no caso da imprensa, e para nós, para ser mais técnicos, é o jurisdicionado, é esse que está na ponta de tudo. Lá em cima e lá embaixo estamos nós, fazendo aquilo que eles lá em cima determinam que façam. Por isso que é uma nação, tem que haver esse compromisso de corresponsabilidade dentro daquilo que é legítimo, claro. E aí, dentro dessa corresponsabilidade, entram situações que o judiciário enfrentou, e de forma absolutamente perplexa, que é a tentativa de divulgação de informações sigilosas, tentativa, não, a concretização de informações sigilosas que comprometem, isso eu não estou falando de uma operação, pelo amor de Deus, que comprometem a eficácia da própria atuação do poder judiciário, e da própria, do trabalho, por vezes, de anos, de polícia, do Ministério Público e do Judiciário, porque, segundo aqueles que se acham nos direitos, e os direitos são mais importantes que os deveres, em muitos casos, se me foi vazado ilicitamente, não importa, vou comunicar, em nome do quê? Furo, porque não tem outro nome a não ser esse, porque interesse público está muito longe disso, em muitas ocasiões. Haveria, nesse caso, uma espécie de apropriação indébita, uma apropriação ilícita, intelectual, por parte da imprensa? Não quero, pelo amor de Deus, responsabilizar a imprensa, quem me acompanhou sabe, lá atrás, fora de todo esse período agora mais conhecido, do meu, faz um trabalho lá atrás, que uma vez chegou a mim, um presidente responsabilizando um jornalista, eu fui o primeiro a arquivar a denúncia, e era um presidente recém-assumido, e eu fiz isso em nome da liberdade de imprensa, e não me arrependo, por mais que haja algum excesso, a democracia exige que valoremos a liberdade de imprensa, com mais liberdade de imprensa, e não com a restrição à liberdade de imprensa. Não é um custo a liberdade de imprensa, a democracia, ela é um valor à própria democracia, então, eu não aceito isso, e isso comungo com o William, de forma veemente, não aceito qualquer restrição à imprensa, e, de certa forma, eu fui vítima de muitas ações da imprensa, uma parte da imprensa, mas a liberdade de imprensa fez com que um trabalho, não só mesmo, não vou colocar em termos pessoais, mas um trabalho sério fosse colocado à tona, viesse à tona de alguma forma, e isso só foi possível com a liberdade, e não com o tolimento dessa liberdade. E aí nós temos a questão da corresponsabilidade de sermos líderes, tanto valem para a imprensa, quanto valem para o poder judiciário, observância de certos princípios, e aquela questão de não desejar tudo para si, que é muito comum no ser humano, o próprio do ser humano. cometimento de erros é possível, o poder judiciário comete erros, os próprios sistemas dizem isso, tanto é que existe o duplo grau de jurisdição. A imprensa comete excessos, comete, também é passível de erros de boa fé, e esses erros têm que ser de alguma forma indenizados? Sim, posteriormente a divulgação dessa matéria tem, mas o que eu queria dizer é, não é possível a existência de juiz, gaivota, como uma vez uma advogada comentou para mim, ou um jornalista gaivó, que fica à esplita de qualquer erro, que todos nós somos passíveis de cometimento. Até agora, recentemente, fui cobrado, fui um jornalista, uma questão de doação de valores a entidades sociais, um trabalho que eu fiz, com muita segurança, apesar de andar em um ambiente pouco disciplinado, disciplinado pela lei, mas dentro de um critério absolutamente objetivo, e tentando mesmo fazer um trabalho de alcance muito maior do que simplesmente condenar e absorver, e houve uma contestação como se necessariamente havia algum interesse que não fosse esse, em tentar fazer um trabalho social, chegar àqueles que precisam, a essa população que o William Wack falou muito bem. Então, somos condutores, quer dizer, imprensa é condutora de julgamentos do judiciário, é a imprensa é condutora de julgamentos da população. Então, ela tem um papel importante, há convergências evidentes entre o judiciário e a imprensa, em momentos do politicamente correto, é muito fácil fazer a defesa do homoafetivo, eu acho muito mais fácil, é muito fácil fazer a defesa do sigilo eterno de documentos. E aí